Ah, eu ia saber que o senhor ia começar a gravar daí Vai lá Carlos, eu quero que você apareça também no coisa Fala oi Oi Não vai pegar nossas vozes, mas tudo bem, né? Galera, a gente vai fazer um vídeo aqui Eu vou colocar aquele adesivo ali no Gore Imóvel Não vai dar pra ouvir nossa voz, mas tudo bem Vai passar uns carros aqui pra atrapalhar também E já era, qualquer coisa põe sua música aí E acelera o vídeo e já era, é nóis Eu, o Carlos e o Robinho Vamos fazer essa missão, essa missão, esse projeto Ok Deixa quieto, eu ia pedir pra furtiva, tá? Mas eu vou ficar Vou tirar do tripé Vou dar na sua mão Pra depois eu terminar aí Não A hora que eu terminar aqui, você vai lá tirar do tripé E ir por perto de... Entendeu? É... Você não vai dar a impressão nessa hora, hein? A gente vai pegar a carne e a incêndio A serratada do pai, ela vai, ela, ó Pode fazer isso aqui, cara Pode fazer isso aqui, senhor Você não vai passar aqui, por lá Estamos vivos do carro Primeira etapa já está pronta Vai lá, Robinho, peraí Oh, grande Pitu Não rir pra Pitu Cadê o negócio de plástico que você trouxe pra passar no vidro? Olha, quero, gente A plástica vai atrapalhar Põe esse negócio aí no chão, Carlos Vem aqui, ó Carlos, pelo amor de Deus, faz o que eu pedi Segura aqui, nessa altura que eu estou segurando Segura aqui, ó Aí Vai descendo um pouco, desce um pouco A hora que eu falar para, para, para aí Para aí Segura nessa altura aí, tá? Belezinha? Você está filmando direito, Robinho? Uhum Está aparecendo o pai? Uhum Deixa eu ir, Carlos, só Pode soltar Obrigado, Carlos Pela ajuda Eu tenho que fazer depois Eu posso soltar Aqui também eu posso soltar Eu acho que eu vou conseguir fazer sozinho Tá vendo? Você não está filmando eu Está filmando o carro Por que eu ia, DG? Hã? Nossa, Robinho Ó, câmera meio, então Deixa eu ver Filma a sua casa Como? Não, eu sei, mãe Não é para mostrar mesmo O pessoal vai ver que nós é coisado E vai falar Nossa, os caras é ricos E nós não é Entendeu? A cabeça aqui Vinha aqui atrás de mim Agora pode tomar O que você vai fazer? É, quer que eu seja topilado? Vou participar Negócio A saúde Antes de passar Antes de passar Antes de passar Quando for Da Top Invert Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto